Hey, aqui é a Fran, isso aqui é o Espeloteado e Patricinha E eu já tô aqui desde o início pedindo aquele like maroto, aquele compartilhamento, entendeu? Porque a gente tá precisando, entendeu? Então já dá o like já pra não esquecer, tá bom? Hoje eu vim falar de uma coisa que infelizmente eu não faço muito Mas que cara, eu pretendo fazer muito mais porque gente, eu não imaginei que eu gostava tanto disso Inclusive, copo temático hoje Esse mês eu viajei pro sul, bom, na verdade eu moro no sul, mas eu moro no Paraná E eu nunca tinha ido nem pra Santa Catarina, nem pro Rio Grande do Sul E eu fui pra Serra do Rio Grande do Sul e depois pra Serra Santa Catarina E foi uma viagem incrível, eu falei, cara, eu preciso falar disso Eu preciso dar dicas porque foi muito maravilhoso mesmo Bom, a viagem já começa na estrada Já o caminho é muito interessante porque quando você vai pra um lugar muito distante de onde você mora Você começa a perceber as diferenças assim na vegetação Por exemplo, eu via que os lugares tinham mais pedras, que a arquitetura era diferente Já na estrada você consegue perceber muita coisa Uma coisa interessante de quando eu fui chegando mais perto do Rio Grande do Sul Foram os bois Sim, os bois A gente comentou muito no carro o fato de que os bois eram peludos Porque aqui no Paraná a gente é acostumado com Nelore Que é uma raça de boa indiana Que, enfim, é sempre igual Daquele jeito lá A gente chegou lá e a gente viu que os bois tinham uma camada de pelo assim em cima, sabe? A gente falou, caramba, que diferente, né? Os bois daqui são peludos Eu acredito que seja uma raça mais apropriada pro frio Já que lá faz muito frio Pelo menos nessa região que a gente foi Né? Que a gente foi na região da serra E provavelmente por isso Eles optem por uma raça mais preparada pro frio Como a gente foi de carro A gente foi observando, assim A gente parou na usina de Bento Gonçalves Meu Deus, que lugar lindo Se você me segue no Instagram É arroba francinha, underline saque Se você ainda não me segue, dá uma olhada lá Tem muita foto incrível que eu postei dessa viagem Sério, vale a pena ir lá dar uma olhada, tá bom? A gente observou muito também a arquitetura Que é uma coisa que a gente viu também lá em Gramado E lá eles explicaram O que que acontece? Aqui é raro casa de madeira Mas quando tem, as casas são de tábua em pé E lá tinha bem mais casa de madeira do que aqui Não era predominante, mas tinha bem mais que aqui Porque a gente tá acostumada a ver por aqui E as tábuas, a maioria eram deitadas Tinha algumas que eram em pé E outras que eram deitadas Mas a maioria era de tábua deitada Inclusive, devo dizer que de um jeito que fica muito mais bonito, tá? O que que eles explicaram? A colonização Aqui, pelo menos na minha região Eu moro em Campo Morão, Paraná Pelo menos aqui nessa região Foi predominantemente italiana Já lá, a colonização teve um pouco da italiana Mas também teve muito da alemã E as tábuas deitadas Era natural de construções alemãs E as tábuas em pé de construções italianas Então lá tem algumas de tábua em pé Mas a maioria é de tábua deitada Bom, no Rio Grande do Sul A gente foi pra Gramado A gente chegou a passar em Lajado Grande Também que fica lá perto Em Canela e Nova Petrópolis Canela, eu achei assim O lugar que tem a arquitetura mais bonita Muito parecido com Gramado também Que fica do lado Tipo, você tem até dificuldade de perceber Onde acaba uma cidade como essa outra Porque elas são muito, muito grudadas Mas, eu não sei Eu senti que Canela tem um pouco mais Esse estilo de edificações Que parecem castelos, sabe? Parece assim É, castelos, não tem outra explicação Ele parece um castelinho mesmo Tem muita coisa assim No gravado tem também isso Também é muito assim Mas eu acho que é na linda mais Sabe? A gente foi no inverno Muita neblina Essa foi uma coisa que eu reparei Muita neblina E como tudo fica lindo com neblina Tem uma foto que eu postei no meu Instagram Da Catedral de Pedra Em Canela E que é outro lugar Meu Deus, que incrível Você precisa ir na Catedral de Pedra Se você for em Canela É sério, muito maravilhosa Eu tirei uma foto dela Assim, que ela tava meio encoberta Pela neblina, sabe? Aí na foto seguinte Ela já tá sem neblina Porque tinha muito isso Tipo, tava tipo super Super nebuloso Aí dava tipo, sei lá 20 minutos Já tava clarinho de novo Mas Daí eu tirei uma foto dela Com neblina e sem neblina Mas eu acho que é com neblina Ficou bem mais legal Nós não pegamos tanto frio intenso Que eu tava esperando Sabe? Eu levei muita roupa Bem pesada Porque me disseram Que o negócio era louco Mas não sei se sou eu Teve dia que eu andei De blusa de alcinha, viu? Mas a maioria dos dias A gente levava pelo menos Um casaco, uma blusinha Porque tava mais friozinho assim No último dia da viagem Eu cheguei a pegar um grau Mas não foi nem no Rio Grande do Sul Foi em Santa Catarina Mas a gente visitou Muitos lugares lindos Principalmente muitos lugares naturais A gente foi no Parque do Caracol Em Canela Gente, que lugar maravilhoso Eu recomendo muito que você vá Não é caro Se não me engano Era algo em torno de 24 reais A entrada E o estudante pagava meia Então paguei 12 Tem muitos lugares lá Pra você ver a paisagem do alto Sabe? Que você olha assim pra baixo E vê aquele monte de montanha E coisas assim Ai, lindo E no Parque do Caracol Tem, tipo, muita vegetação bonita Tem cachoeiras E, ai, gente Eu vou botar umas fotos Que nunca é incrível Ai, no Parque do Caracol Tinha um trenzinho Também Que é pra criança Gente, é pra criança Tá? Se a família inteira quiser ir Você fala Não compensa A tia vai chegar e falar É 15 Mas pra vocês Como estão muito o número Eu faço 10 Você vai falar Nossa, que legal É bem sem graça Tá? Eu achei Mas o parque é lindo Então eu recomendo muito Ir no Parque Caracol Se tu gosta de comprar A notícia também é boa Tem muita roupa legal Muita roupa de frio Muito bacana, assim Muita roupa massa E tem muito calçado Feminino Não tem calçado masculino Segundo o que a moça diz São Paulo tem sapatos masculinos E gramado tem sapatos femininos Não sei Eu sei que só tinha sapato feminino lá Mas tem umas recrudações bem legais Fica de olho Porque sem ter que você pega a trouxa Sempre tá com as coisas Que é muito mais caro do que o normal Mas tem coisa legal também Outro lugar muito interessante Que a gente foi Foi a mina Que era uma reprodução De uma mina mesmo Assim Pra escavação de pedras e tal E tinha vários artefatos Que explicavam como que funciona E tinham várias pedras Em estado bruto Ou começando a lapidar Ou cortadas no meio Enfim Muita coisa legal Tinha inclusive Ovos de dinossauro Fossilizados E até Fezes de dinossauro fossilizada É Foi isso que você entendeu Tinha cocô de dinossauro Enfim Foi bem bacana E daí Depois que você viu muitas perdas E você fica tipo Ai que coisas incríveis E você não pode tocar nas coisas E você fica tipo E daí você fica assim Sabe E daí deságua numa loja Eles são espartes Eles são bem espartes A gente foi também num restaurante Onde tinha mina dentro Inclusive Que foi um restaurante Muito Muito Lindo E muito bacana Tinha lago Tinha até passeio a cavalo Que lugar Uau Incrível Outro lugar que vale a pena Em gramado É o mundo a vapor O mundo a vapor Além de ter uma fachada Incrível Aliás todos os lugares lá Tem fachadas incríveis Tudo que eu chamo bastante Tão atenção Tá bom É uma fachada assim Com um trem caindo De cima Do teto Sabe Inclusive Você chega assim A não sei quantos metros Tem lá Cuidado Acidente Ferroviário A tantos metros E daí tem Você chega lá É o trem caindo Do teto Do mundo a vapor Cara o marketing deles É bom Viu Vou te contar Enfim Quando você entra No mundo a vapor Por que que é um negócio Que vale muito a pena Principalmente se você Gostar de história Porque ele vai contar Toda a história Do vapor Como assim do vapor Ele fala dos trens a vapor Locomotivos a vapor E tal Mas fala também De tudo que já foi movido A vapor No mundo Entendeu Tipo sério Fábricas E moinhos E várias coisas Que eram movidas a vapor De algum modo Então é bem legal Ele conta a história Alguns setores tem guias Explicando Todos os lugares Tem paquinhas Com a história E é muito ilustrativo É um lugar muito legal De ir Independente da idade Que você tenha As crianças vão ficar Tipo loucas Se você gostar de trem Então Nossa Do ladinho do mundo a vapor Tem um negócio também Que é muito interessante Porque o que aconteceu Quando a gente fez essa viagem A nossa esperança era o que? Ver neve Que a gente não viu Mas Fran Tem imagem de neve No seu Instagram Cara Eu tô impressionada Com o número de pessoas Que acreditou Que aquilo era real Você posta a imagem Dizendo Sim Vimos neve Invejosa Girão Que é artificial Crendo Que tá na cara Que é artificial Mas as pessoas Realmente acreditaram É de verdade Bem feita a foto O que acontece Do ladinho do mundo a vapor Tem uma entradinha Ali com um Olaf gigante Na frente Que você entra E eles fazem fotos De neve Tipo tem um fundo Né De um lugar com neve Aí você fica na frente E daí eles ligam uma máquina E a máquina joga Uma neve artificial Em cima de você Entendeu? E na verdade Você não fica cheia de neve Normalmente Porque ela tipo Joga a neve aqui E você fica aqui E eu fundei atrás Entendeu? Sanduíche Eles cobraram da gente Dez reais a foto Tá? A gente pegou Algumas A gente tava num grupo grande A gente pegou Algumas fotos Então daí a gente pediu Pra eles mandarem a foto Todas as fotos Por e-mail Já que a gente pegou Algumas Não é mesmo? E daí Só que Confere se eles mandaram O e-mail Tá? Porque assim A gente conferiu Antes de sair Totalmente de lá Sabe? Porque a gente foi lá Depois a gente foi No mundo a vapor Saindo do mundo a vapor A gente chegou Se chegou o e-mail Não chegou A gente falava Ô, não chegou Manda que eu quero Pra chegar Só uma tiquinha Entendeu? Aliás Isso vale pra tudo Gente Todo local turístico É cheio de pega trouxa Isso é fato Então Você tem que ir lá Desconfiadinho Entendeu? Pesquisa Desconfia Vai ser isso mesmo Entendeu? A hora que tiver Três pares de sapato Portanto Provavelmente Vai ser rasteirinha Talvez tenha o cada Depois Tá? Então assim O lance É ficar esperto Agora Se você chegar pra mim E falar assim Fran O que mais te marcou No Rio Grande do Sul De tudo O que foi que mais te marcou Eu vou dizer Pelego É Pelego Sabe aquilo que muitas blogueiras Tem que colocam Nas cadeiras Pra sentar em cima Sabe? Isso é muito comum No Rio Grande do Sul Tipo Muito Sério Todo lugar que você vai Todos os restaurantes Tipo Você vai num restaurante Quase todas as cadeiras Do restaurante Tem um pelego em cima E é pelego mesmo Pele de ovelha De ovelha Você não acha É falso pra comprar E não é caro Muito chocolate Muito chocolate Muito chocolate Muito chocolate Mas calma Não vai na primeira loja De chocolate E compra um monte Muitas lojas Eles oferecem O chocolate deles Em amostrinha Pra você ver Como é o gosto Isso é bem bacana De preferência Sei lá Compra um pequenininho Pra você experimentar Pra depois você resolver Levar de presente Porque Tinha muita loja Que o chocolate Não era bom não Viu? Tinha acostumado A ouvir falar Do chocolate de gramado E tem realmente Lojas incríveis Mas tem umas Que tipo Nha Nha E outra coisa Preço Gente do céu O preço variava De um jeito Absurdo Eu recomendo Caracol Não é barato Não é uma das lojas baratas Eu achei uma loja bem cara Talvez uma das mais Mas eu achei que lá compensa Eu não comprei chocolate Pra trazer pra casa Comprei acho que dois ou três bombonzinhos Lá mesmo Mas cara Que chocolate maravilhoso Sério Uma coisa que eu achei interessante É que a maioria das igrejas Ou eram católicas Ou eram luteranas E uma coisa também Que eu achei bem interessante É que várias dessas igrejas luteranas Ficavam em uma rua Que chamava Martinho Lutero Uma delas inclusive Que eu não sei se fica Na rua Martinho Lutero ou não É uma que fica assim Em um lugar bem alto Você sobe uma ladeira Pra chegar lá E daí você consegue olhar A boa parte ali do centro Meio que de cima Sabe? É bem interessante Quando a gente foi A igreja em si Tava fechada A gente não viu por dentro Mas deu pra ter uma vista Privilegiada da cidade Então vale a pena O que mais que é interessante Lá no Rio Grande do Sul? Churrasco A carne é realmente muito gostosa E assim Eu pessoalmente Gosto da carne sangrando E por aqui Isso não é tão fácil de encontrar Claro que isso é um churrasco Que você conhece churrasqueiro Você já dá aquele toque Ó Gosto sangrando Mas se a gente tá num estabelecimento Muitas vezes eu peço a carne malpassada Explico que eu gosto dela Bem malpassada E ela vem tipo rosinha Sabe? No ponto Pra mais Lá isso não acontece Lá normalmente a carne é sangrando E daí se você pedir pra passar mais Ele passa Gramado produz cerveja Sim Cerveja Essa aqui Essa aqui eu comprei lá Tinha um pack que eram duas dessa aqui Pequenininha Mais um abridor E mais um negocinho porta-copo Que é mais ou menos Gostei mais do abridor E o pack todo Tava R$25 Então tipo Achei justo Mas No mercado Eu achei muito mais barato Daí bateu Ai No mercado Uma grande Tava R$15 E igual Essa aqui Tava R$7 Então tipo Compensar Me arrependi De não ter trazido mais Sério Porque assim Eu fiquei meio assim Será que é boa? Minha cerveja eu não bebo Então não tinha como descobrir Né? Mas O Márcio pelo menos Aprovou Tem a cerveja clara E a escura E tem inclusive Outros tipos de cerveja lá Então Bem legal Eu achei bacana Inclusive Essa minha toquinha Ó Vim então Janela do Vale Fotos No meu Instagram Também incríveis Era um lugar Assim Que era uma cafeteria Uma ou duas lojas Mas o interessante Não era isso O interessante É o que tinha Atrás Desses lugares Tem tipo uma porteirinha Assim Um portãozinho Mas tá sempre aberto Você entra Você vai Até o final Tem tipo um pier Eu não sei Se é assim que chama E cara De lá Você vê Tipo Uma das Mais lindas Paisagens Que eu já vi Sério Meu Que lugar incrível Aliás Sem certeza Tipo Sei lá O top 5 De paisagens Mais lindas Que eu já vi Eu vi Nessa viagem Sério Você vê aquilo Pessoalmente É muito louco Cara É uma emoção Assim O negócio Ai Que lindo Sério O labirinto O labirinto verde Também Canela É muito Legal É um negócio Assim Simples Tipo Você chega Numa praça E tem Umas plantas Só que é um labirinto Você entra E daí tipo O desafio é Você conseguir ir lá Chegar até o meio E voltar Mas gente Não dá Eu fracassei com sucesso Tá Porque Meu Deus Você fica perdido O pior é quando você não consegue sair nem pelo mesmo lugar que você entrou E você nem chegou perto do meio ainda Eu até que não passei por isso Eu encontrei a parte de fora Mas eu vi que ia ser difícil encontrar a parte do meio Porque eu já tinha tentado tudo que era caminho que eu imaginei E não tinha rolado Em Gramado tem também muitos lugares que eu acabei não indo Tem o Parque dos Dinossauros Tinha o Mundo da Neve que eu fiquei bem interessada Tem também o Museu de Cera Que também tem um ingresso meio carinho É cento e pouco Mas dizem que é bem legal também Eu também não cheguei a ir Tinha os supercarros Um lugar de motos também Enfim Lugares que Por um motivo ou outro A gente acabou não indo Mas que são boas ideias Caso você queira dar uma olhada E daí seguimos do Rio Grande do Sul para Santa Catarina Lá na divizinha de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul Tem um parque Um parque nacional Que é bem bacana Na verdade tem acho que dois parques por ali Mas a gente acabou indo nesse parque nacional Porque era mais perto Tipo não tinha que andar tanto Eles não cobraram Nenhuma entrada foi super tranquilo Muito, muito bonito Vou pipocar umas fotos também Gente, que lugar maravilhoso Nossa, tipo você fica assim Sabe? Nesse eu tive que andar Nesse eu tive que andar um bocado Nesse eu vou confessar que eu cansei Eu tava cansadinha Mas foi legal Foi muito legal Foi muito, muito legal Não deixe de ir É massa E ele fica bem na divisa Entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul Rio Grande do Sul Obrigada amor Foi incrível te conhecer Com certeza eu pretendo voltar Gramado, Canel, Nova, Petrópolis Cara Amor Foi muito top Mesmo E assim Cara, eu saí de lá pensando Eu tenho mesmo Saí daqui Realmente o que as pessoas falam Parece que você tá num outro país Parece É tudo muito diferente A arquitetura foi o que mais me chamou a atenção Eu fiquei completamente apaixonada pela arquitetura Pelo clima Incrível Incrível Porque assim Normalmente Eu sou uma pessoa Que eu tenho muita vontade de conhecer o Nordeste E eu nunca tinha pensado muito Sobre conhecer o Sul Que é aqui do lado Porque sei lá A gente tem essa coisa Ah, é igual É ali Tá ligado E tipo Não É completamente diferente Cara De verdade Parece que tipo Não é aqui onde eu tô É outro lugar Entendeu Tipo É outro país É outro costume É outra cultura Então Me deu Me acendeu muito forte Uma sede de viajar Porque eu quero conhecer Os outros lugares Principalmente os outros lugares do Brasil Que é um país tão grande Com gente tão diferente Né Que eu fui logo ali No estado vizinho E já parecia que eu tava tipo Completamente distante disso aqui Vi muita coisa que as pessoas falam do Sul Que eu falava Não, não é assim E tipo Cara, lá é O frio mesmo Lá é um clima muito gostoso Eu amo frio Amo E lá é um clima muito gostoso E diz que é assim mesmo no calor Sabe Tipo Mesmo no verão No caso Não é tão calor Que nem aqui Né A gente tá no Paraná Aqui no Paraná Também tem lugares muito frios Como por exemplo A nossa capital Curitiba Mas a minha cidade Tipo É quente Cara Quente assim Tipo Quando faz muito calor É 30 graus Né Eu tô ligada Que tem lugar aqui Que é 40 na sombra É muito calor Estilo 30 graus 10 meses por ano Aqui faz frio Tipo 2 meses por ano E é isso Né E é muito louco Amigos Porque a gente precisa Contribuir pro crescimento Nesse canal Eu quero esse canal Assim ó Top Tá bom Conto com vocês Beijo Tchau